Bragantino Bragantino E bravo, em cada decisão Tua carne entusiasta, ninguém pode negar Vermelho, azul e branco, tem as cores do Pará Tua carne entusiasta, ninguém pode negar Vermelho, azul e branco, tem as cores do Pará Bragantino, Bragantino O adversário vai dançar o retumbar Bragantino, Bragantino O teu destino é ser sempre campeão És espadrão, colosso Tu és o tubarão Despertas nas torcidas Paixão e emoção Tua carne entusiasta, ninguém pode negar Vermelho, azul e branco, tem as cores do Pará Tua carne entusiasta, ninguém pode negar Vermelho, azul e branco, tem as cores do Pará O que é isso?